Oi pessoal, hoje vou fazer os mais incríveis experimentos e testes de novo. Eu garanto, você definitivamente nunca viu isso antes. Não deixe de assistir esse vídeo até o final e vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva nos comentários que vídeos você gostaria de ver no meu canal. Se inscreva no 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 canal. E ativar as notificações. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Até breve, meu amigo. E aí, e... E aí, e aí... E aí, e aí, e aí...